E o computador parou? Nexus TI é a solução. Profissionais qualificados e agilidade no atendimento também em TAPES. 9-8202-4666. Atendimento também pelo WhatsApp. Precisou de assistência técnica com o seu computador? Nexus TI Resolve. Confira as principais cotações da semana do agronegócio. Arroz para parbolizado abre a semana cotada em R$ 40,00 o saco de 50 quilos. Já o arroz para branco abre a semana em R$ 41,00 o preço do saco. O quilo do boi gordo à vista está em R$ 4,60 e a vaga gorda em R$ 4,20 o quilo, segundo a consultoria Zunga Agronegócio. Fique ligado na nossa programação. E toda semana você confere aqui na Lagoa TV as principais cotações. Quer um transporte com segurança? Venha para Limatur Transporte Escolar, Fretes e Viagens. Entre em contato 9992-1257.